A gente não pode ter tudo, princesa. Aceite e respeite as tradições. Entenda que uma princesa não deve falar. Não se iluda. Mais uma vez a maré me engoliu. De novo me sinto quebrada. Eu quis falar, mas ninguém me ouviu. Com minha voz sufocada. Não vou chorar. Eu tenho que ser firme. E podem tentar, tentar me silenciar. Ninguém me cala. Todas querem me ver quieta. Sem que tudo me afeta. Eu cansei. Ninguém mais me cala. Chegou a hora do mundo mudar. Essa história é antiga. Uma princesa não deve falar. Não há o que eu não consiga. Não dá. Não dá. Eu tenho que ser firme. E podem tentar. Eu não vou me silenciar. Just me... Just me... Ninguém me cala. Não fico mais quieta. E nada mais me afeta. Decidi ninguém mais me cala. Me cala. Nada mais me avala, ninguém me tira a fala Eu cansei, ninguém mais me cala Não há chance a me prender, eu não irei me entregar Tenho muito pra viver, eu vim ao mundo pra voar O meu corpo grita nada, me cala Nem venha tentar que não me intimida Eu cansei, ninguém mais me cala, me cala E tem mais, ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima Eu cansei, ninguém mais me cala Decidi que ninguém me cala, me cala Raqqim! Façam o que ordenei! Obedeça, Raqqim Você era só um menino Quando seu pai veio trabalhar nas terras Mas você se ergueu e se tornou nosso soldado mais confiável Sempre foi um homem muito leal e justo Mas agora tem que escolher O dever nem sempre é honra Nosso grande desafio não é batalhar e abater nossos inimigos Mas desafiar aqueles que nós mais admiramos O Jafar não é digno da sua admiração Nem do seu sacrifício Não desejo nada mais que a glória a todo o povo de Agrabah Não Você deseja a glória pra si E vai fazer isso explorando o meu povo Raqqim Esses homens vão fazer o que você quiser Só depende de você Vai ficar em silêncio enquanto Jafar destrói o nosso amado reino Ou vai fazer o que é certo? E ficar com o povo de Agrabah